E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers E eu vou lançar agora o sorteio rumo aos 1500 inscritos no canal do Luan Gamers Quando o canal chegar a 1500 inscritos, eu vou sortear o Eurotrux Simulator 2 com todas as DLCs É esse pacote aqui ó, Eurotrux Simulator 2 Essentials, da plataforma Steam E esse pacote é muito bacana galera, vem com o jogo né, claro tem que ter o jogo original na Steam Esse pacote vem a expansão Going At, que é um mapa muito bacana Vem também com o mapa Escandinávia, que é ótimo, é muito bom também Vem com High Power Cargo Pack, que vem com várias cargas legais Vem com barco, trator, helicóptero e muito mais Vem também aí acessórios de cabine né, pra galera que gosta de enfeitar os caminhões E vem com o Will Tuning Pack, que é uma DLC de pinturas legais pra você Então eu vou sortear o jogo mais as DLCs, tá certo galera E para participar é muito fácil, você vai vir aqui na minha página que tá aí na descrição A página do Facebook Você vai ver aqui esse post aqui, tá vendo esse post aqui galera Que tá no topo da página Você vai primeiro, você tem que se inscrever no canal, tem que tá inscrito, beleza Aí depois você vai aqui embaixo no post aqui, você vai marcar 5 amigos Apenas 5 amigos E depois você vem aqui e compartilha a imagem em modo público, tá certo Você tem que marcar aqui 5 amigos, aqui na minha página, o link tá aí na descrição Marcou 5 amigos, depois vai lá, compartilha a imagem em modo público, beleza galera E pra você que já tem o Euro Truck, ah Luan, eu já tenho o Euro Truck, então não vai dar pra mim não Você pode escolher o American Truck também Sendo que o American Truck não tem né, muitas DLCs né Só tem 3 DLCs A Rave Cargo Pack, que foi lançada semana passada Ah, também a DLC de pinturas E tem a DLC de volantes também, que é muito legal Tá certo galera Então, você pode escolher Se você já tem o Euro Truck Você escolhe então o American Truck Ou se você tem o American Truck Você vai escolher o Euro Truck e por aí vai Beleza galera Então, quando o canal chegar aí a 1500 inscritos Eu vou fazer esse sorteio Mas é fácil Vai lá, vai lá no link da minha página no Facebook Compartilha a imagem Não, primeiro você vai marcar 5 amigos Aí depois compartilha a imagem aqui Na minha página do Facebook Que tá aqui na descrição, tá certo Esse é o sorteio Rumo aos 1500 inscritos Do canal do Luan Game Então galera, compartilha aí com seus amigos Chama a galera pra participar também Pra se inscrever no canal Tá certo Vou ficando por aqui Um forte abraço aí E tudo de bom Valeu galera Vambora Rumo a 1500 inscritos Aqui no canal do Luan Game Valeu Tamo junto Vambora 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 Com